A computação quântica e a inteligência artificial estão prestes a mudar tudo o que sabemos sobre tecnologia. Mas como essas duas forças poderosas vão se unir para moldar o nosso futuro? Os computadores quânticos ainda estão em desenvolvimento, mas o potencial é imenso. Eles podem transformar o mundo como conhecemos, abrindo portas para novas descobertas e tecnologias que ainda nem imaginamos que possa existir. Fique com a gente até o final e embarque nessa fascinante jornada da revolução tecnológica e fique por dentro do mundo da física quântica e da computação. Estamos à beira de uma revolução tecnológica que vai mudar tudo o que conhecemos sobre computadores e inteligência artificial? Se você é um entusiasta da tecnologia, talvez já esteja sonhando com o dia em que poderá comprar um notebook quântico. Mas, aqui vai uma surpresa. Isso pode não acontecer da maneira que você imagina. Os computadores quânticos, essas máquinas que usam a mecânica quântica para processar informações em partículas subatômicas, têm um custo inacreditável. Estamos falando de cifras próximas a 100 milhões de dólares por unidade. Mas, a boa notícia é que, no futuro, você poderá acessar esse poder imenso através de um simples computador convencional, como um serviço de streaming de poder computacional. Agora, imagine o seguinte. Se a inteligência artificial já está transformando o mundo como conhecemos, o que acontecerá quando combinarmos essa tecnologia com a computação quântica? Estamos falando do nascimento da inteligência quântica, o próximo passo para a humanidade, capaz de resolver problemas que levariam anos para serem solucionados com os computadores de hoje. Como os computadores atuais estão cada vez menores, podemos estar chegando ao seu limite físico. Pois é, a ciência está batendo de frente com as leis da física quântica. Isso acontece porque nossos computadores são basicamente um monte de interruptores minúsculos, tão pequenos que as leis da física começam a agir de forma bem estranha. É como se os elétrons que fazem esses interruptores funcionarem passassem a agir de forma diferente, regidos por novas leis, respeitando novas regras. Agora, imagine um computador que possa testar todas as possíveis soluções para um problema ao mesmo tempo. É como ter um exército de supercomputadores trabalhando em paralelo. Os computador quânticos não pensam em zeros e uns, mas sim em uma infinidade de estados ao mesmo tempo. É como se um bit quântico fosse uma moeda que pudesse ser cara e coroa ao mesmo tempo. Essa capacidade de estar em múltiplos estados simultaneamente dá aos computadores quânticos um poder de processamento inimaginável permitindo que façam coisas que parecem mágicas. E como funciona essa mágica? Os computadores quânticos são máquinas que usam mecânica quântica e são capazes de usar informações contidas em partículas, como átomos e elétrons, e até na luz para resolver problemas complexos que levaria dias, meses e talvez até anos para ser resolvidos em computadores comuns, o segredo está na superposição, que é a capacidade de um cubi, bit quântico, de ser zero e um ao mesmo tempo. É como se o computador criasse todas as possibilidades ao mesmo tempo. Estamos apenas começando a explorar o potencial da computação quântica. Essa tecnologia pode mudar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Se você já está achando isso empolgante, imagine todo esse poder computacional associado a uma superinteligência artificial. Será possivelmente a maior revolução tecnológica da humanidade em inteligência quântica. Agora, imagine isso. Problemas matemáticos extremamente complexos, simulações avançadas para descobrir novos medicamentos ou até previsões sobre as mudanças climáticas globais. Tarefas que poderiam levar milhões de anos para serem resolvidas por computadores clássicos podem ser concluídas em questão de segundos por computadores quânticos. Um exemplo real disso aconteceu em 2019, quando o Google realizou o chamado experimento de supremacia quântica. Seu computador quântico, o Sikamori, de 54 cubits, resolveu uma tarefa em apenas 200 segundos, algo que o supercomputador clássico mais rápido do mundo levaria 10 mil anos para completar. Para se ter uma ideia, isso é como comparar a velocidade de uma lesma com a velocidade da luz. Mas não é só sobre velocidade. A capacidade de processamento dos computadores quânticos abre portas para soluções inovadoras em várias áreas. Imagine uma revolução na criptografia, tornando as transações online mais seguras do que nunca. Ou a resolução de desafios logísticos complexos, como a otimização de rotas de entrega ou gerenciamento de cadeias de suprimentos. Agora, o verdadeiro potencial vai muito além. O que os computadores quânticos realmente podem fazer? Talvez a pergunta correta seja, o que eles não podem fazer? Ainda estamos no início, arranhando a superfície do que é possível. E o mais empolgante é quando associamos essa tecnologia à inteligência artificial. Se você já está surpreso com o impacto da inteligência artificial no mundo hoje, prepare-se. A junção da inteligência artificial com a computação quântica promete inaugurar uma nova era. A era da inteligência quântica. Com essa combinação, máquinas não apenas se tornam mais rápidas, mas também capazes de executar tarefas e desenvolver soluções antes inimagináveis, praticamente em tempo real. O Arley, fundador da startup StrangeWorks, em sua palestra no Festival SXSW 2023, destacou como a popularização da computação quântica pode transformar a humanidade. A computação quântica trabalha com os chamados qubits, que, ao contrário dos bits tradicionais, 0 e 1, permitem o processamento simultâneo, multiplicando a capacidade de processamento de forma impressionante. Entre os avanços que podemos esperar estão previsões climáticas extremamente precisas, o desenvolvimento de medicamentos personalizados para cada pessoa, e simulações moleculares instantâneas, tudo isso em questão de segundos. E isso é só o começo. Outras áreas, como sistemas de transporte, também serão revolucionadas. Imagine uma cidade onde metros, ônibus e todos os sistemas funcionam de maneira perfeitamente integrada e otimizada, sem desperdícios. Nos próximos sete anos, veremos mais avanços tecnológicos do que em toda a nossa história recente. Algumas profissões podem se sentir ameaçadas, mas assim como aconteceu com o surgimento dos caixas eletrônicos e outras inovações no passado, o verdadeiro impacto será a criação de novas oportunidades. É claro que há preocupações. O Arley alerta sobre o controle dessas tecnologias e o perigo de elas serem acessíveis apenas a poucos. Mas, no fim, ele acredita que os benefícios da computação quântica e da inteligência artificial serão muito maiores do que os riscos. Precisamos garantir que essas ferramentas sejam acessíveis para todos, democratizando o futuro e criando uma nova era de inovação e prosperidade. Agora, olhando para o futuro, o que vem a seguir? Com essas duas poderosas tecnologias combinadas, as possibilidades são inimagináveis. Estamos prestes a testemunhar uma era de descobertas científicas, inovações e avanços que vão transformar a humanidade de maneiras que ainda nem conseguimos entender. O que você faria com esse tipo de poder nas suas mãos? A computação quântica e a inteligência artificial estão abrindo portas para um futuro que antes só era possível imaginar em filmes de ficção científica. Deixe seu comentário e nos diga, o que você faria com essa tecnologia? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe para mais conteúdos como esse. É isso pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.